Nesta terça-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram nas turmas. Veja as principais decisões. A primeira turma devolveu o processo de juiz federal ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com os ministros, o STF não pode julgar o caso antes de manifestação da Corte Superior sobre alguns pontos da denúncia. O juiz federal foi denunciado pelo Ministério Público por supostamente cometer os crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato e corrupção passiva. A defesa pede o trancamento da ação por entender que a investigação que levou à denúncia é ilegal. Os ministros concederam o pedido, mas determinaram a devolução dos autos ao STJ para análise de determinados pontos do processo. A segunda turma julgou um habeas corpus encaminhado por uma mulher que cumpre prisão preventiva. Mais informações com Gabriel Ciafrey. A ré foi acusada de praticar crimes como tráfico e associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, formação de quadrilha e receptação. Outros pedidos de habeas corpus já haviam sido encaminhados pela defesa da acusada, mas negados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STF, a defesa da mulher alegou que ela tem bons antecedentes, endereço fixo e que não oferece riscos à sociedade. Mas, por unanimidade, os ministros da segunda turma decidiram negar o pedido e manter a prisão para garantir a ordem pública.